E aí gente, beleza? Aqui quem tá falando é o Vino, aqui do canal do UofSovage, né? O melhor canal aqui do Brasil inteiro. E hoje eu vou trazer o melhor time pra você entrar aqui no modo Endless, gente. Claro, esse meu time talvez não garanta muita vitória, mas se você tiver com bastante gente, é tank, tá gente? Vocês vão chegar a bastante level com ele, tá bom? Então bora lá começar com esse vídeo. Primeira coisa quando a gente começa um modo difícil, gente, você vai ter duas escolhas. Se você for sozinho, gente, você com certeza vai ter que começar colocando um personagem fraco. Porque aí você começa com 200 de dinheiro. E aí você começa colocando um personagem fraco, porque você não tem ninguém pra te ajudar, entendeu? Você até pode colocar um farm e depois no round seguinte colocar um personagem um pouquinho mais forte. Até pode, gente. Mas o recomendado mesmo é você colocar um personagem fraco no começo. Por isso que é bom ter mais amigos. Porque sempre vai ter um que vai colocar o personagem fraco no começo, enquanto os outros ficam colocando um farm. Aí nesse caso, gente, o melhor personagem, na minha opinião, pra você começar, gente, é o Gwyn, gente. Porque o Gwyn, ele é literalmente apenas 150, gente. E às vezes nem é 150. Era 110. Ele deu uma upada aqui pro 150. E aí com esse personagem, você já começa colocando ele na sua partida, gente. Porque ele é um personagem baixo, gente. Baixo significa o quê? Que você não vai ter tanto problema pra você colocar ele, gente. Mas aí, se os seus amigos falassem, mano, não precisa colocar nenhum personagem. Eu levo no começo. Aí, beleza, gente. E nesse caso, você compra um farm. Colocando um farm, aí você vai tá ganhando dinheiro. E enquanto isso, você vai tá... Olha o Wain, ele jogando. Você vai estar lucrando o seu dinheiro, enquanto o cara vai tá lá defendendo o seu time, gente. Vai tá defendendo o começo, já que os seus amigos vão estar literalmente farmando, gente. Vão tá farmando dinheiro. Fechou? E aí, a gente já decidiu dois. Um farm e um de level baixo. Mas caso vocês não tenha esse, gente. Vocês falam assim, pô, mas é 700 gemas que eu consegui esse aqui, né, cara? Mas é difícil, né? Caso vocês não consigam esse, gente, pode usar esse aqui, tá? Ele é a mesma coisa. Claro, ele é mais fraco que o Queen, né? E o Queen é mais forte. Mas também dá pra você usar esse aqui, caso você não tenha dinheiro, gente. Esse aqui é baratinho, tá? No máximo 10 gemas você consegue. Fechou? Tá, agora, gente. A gente precisa de um plano B. Agora a gente precisa de um personagem mais forte. Pra gente conseguir ajudar o seu amigo que vai tá lá sofrendo. Porque ele vai tá sozinho lá, enquanto os outros vai tá tudo farmando, certo? Aí você fala, pô, mas e aí? O que que eu escolho? Eu escolho um cara de laser? Eu escolho um personagem já um titã? Não, gente. Não pega um titã agora. Agora você precisa de um personagem intermediário. Um personagem que seja mais de 400. Mas também que não seja 2000, que é um titã, assim, de level razoável. Bom, aí nesse caso, gente, o primeiro que me vem na cabeça. Você pode usar o laser, large laser, aquele de laser que eu usava, tá? Ó, deixa eu ir aqui no shopping pra ficar mais fácil pra mostrar pra vocês. Bom, aqui no shopping vai ser mais fácil pra mostrar pra vocês, gente. O personagem que eu colocaria ele logo em seguida, depois do farm, gente. Ó, no caso, gente, os melhores são os místicos. Aí a gente tem duas opções aqui. Temos o laser, large laser e também temos o red laser. Mas caso você tenha mais de 500 gemas, gente, você pode pegar o melhor, gente. Você pode pegar o Leprechal, gente. Leprechal é muito bom, cara. E na minha opinião, ele é o terceiro melhor pra você colocar no nível que você vai estar no Ender, gente. Porque o Leprechal é um personagem muito bom, cara. Mas caso você não tenha, não tem problema, tá, gente. Vem aqui no místico e escolha o red laser ou o red laser, tá? Os dois têm a mesma pegada. Os dois soltam um laser vermelho. Só que esse aqui você começa com 450, depois de 450 vai pra 1.500. Esse aqui você começa com 550, depois vai pra 650, depois vai pra 1.000, gente. Então, esse aqui no caso, mesmo ele sendo mais barato que esse no começo, ele já vai logo pra 1.500. Depois pra 2.500, depois pra 5.000. Só que para no 5.000. Esse aqui não, gente. Esse vai até 7.000. Então, ele é um pouquinho mais forte no final dele, tá? Mas no começo em si, é a mesma coisa. Ó, vendi um personagem. Então, pode usar qualquer um desses dois aqui que vai ser show, tá, gente? E, ou se não, pega o Leprechal. Como eu disse pra vocês, o Leprechal é melhor que eles. Tá bom? Beleza, gente. Temos 3 times completos aqui. Aí, falta 2 aqui. O que que a gente pode fazer? Vamos pular o quarto, vamos pular o quinto. O quinto, gente, não é um Titã ainda. O quarto seria o Titã, certo? O quinto, gente, você tem duas alternativas. Você pode usar um personagem que vai fazer o seu time ficar mais forte. Que vai ser tipo um up. Vamos dizer assim, vai ser aquele personagem que ele fica fazendo o time ficar mais rápido. Dá energia pro time. É como se fosse um motivando. Ele tá motivando o time. Bora, time! Bora, time! A gente vai ganhar. Bora, time! Bora, time! Bora, time! Aí, nesse caso, gente, tem vários personagens no jogo. Eu gosto de usar esse aqui, ó. Eu gosto de usar esse aqui. Eu sempre coloco um desse só. E depois eu fico esperando o time juntar mais dinheiro pra mim e colocar vários Titã. Ó, como eu faço mais ou menos? Eu coloco um green ou dois. Que, às vezes, um não tá bastando. Aí, eu encho de farm. Coloco os três farm. Fechou! Já deu cinco, certo? Aí, eu coloco pelo menos uns três de Leprechal. Pelo menos uns três. Ó, cinco. Dá mais ou menos oito? É, mais ou menos oito. E aí, eu coloco um desse aqui. É, eu acho que eu vou colocar quatro, hein? Pra dar nove. E aí, eu coloco um desse aqui. E o cinco final, ou seis. Porque você também consegue vaga nova agora no Endris, né, gente? Aí, eu coloco tudo Titã, gente. E aí, cinco, seis Titãs só pra garantir a vitória. Mas, em compensação, como vai ter mais quatro caras te ajudando, gente? Então, vai ter mais Titã ainda te ajudando, entendeu? Mas, agora, o nível de Titã, gente... Ah, antes de falar do Titã. Quando você pega esse aqui, gente, não precisa ser esse não, tá, gente? Também temos mais em conta aqui, ó. Ó, por exemplo. Temos o A. Esse aqui ou esse aqui. Eles têm a mesma pegada que aquele, tá, gente? Esse aqui, normalmente, ele fica muito baratinho, tá? Ele é fácil de conseguir, ó. Tá nove C, cara. Tá vendo como tá baratinho? Eu sempre compro ele e vendo por treze C, gente. Porque, às vezes, os caras põem cincão. Cincão é muito barato, gente. Ó, olha isso. Vinte C nesse aqui. Pera aí, deixa eu comprar aí. Bom. Aí, voltando aqui. É... Você pode escolher qualquer um desses dois. Ou pode escolher esse aqui. Esse aqui já é nível mais avançado, né? Melhor do jogo aqui. Pode escolher um desses três. Ou pode escolher o meu aqui, gente. O meu também é esse caso aqui. Que ele também é meio caro. Gente, aí vocês vão me perguntar. Quanto é que eu paguei nisso aqui? Gente, vocês acreditam que o cara colocou errado o valor? E eu paguei três... Deixa eu ser. Três gemas. Nesse negócio aqui que vale duzentos. Foi muita cagada nesse dia. Ou o cara era muito rico e só quis se livrar. Ou foi muita cagada mesmo, gente. Eu não sei explicar o que aconteceu nesse dia. Fechou? E agora pra terminar precisamos do Titã. Que eu estou juntando pra comprar um Titã dos Brabos, gente. Titã dos Brabos você tem que pegar um desses dois aqui, ó. Ou esse, ou esse. Mas caso você junte mais dinheiro ainda. Que nesses caras doidos aqui que tem muito dinheiro. Aí você pode escolher um nível mais avançado, gente. Tipo um Titã Grover. Que esse aqui é muito bom, cara. Quando a gente jogava naquele modo lá que você podia colocar qualquer personagem. Mano, quando eu colocava esse eu me sentia tão forte, cara. Esse aqui é muito bom, gente. Pode também ser um Titã Sigma aqui também. Eu ainda estou juntando, gente. Eu vou juntar dois mil aqui. Aí depois eu vou ver o que eu vou fazer. Tá? Esse Titã é o único que eu ainda não comprei, gente. Aí como eu não tenho ele, eu estou usando o meu plano B, gente. Que é o Titãs mais fraquinho aqui, tá vendo? Eu sempre coloco esse aqui no caso. Que eu paguei agora 20C. É o que eu sempre faço, gente. Eu compro ele e depois revendo ele, gente. É muito fácil de você conseguir esse personagem. Você pode colocar qualquer valor. 45, 40, 50. Os caras compram tudo, gente. Aí você vai lá e compra de novo por 20C. Fechou? Bom, aí agora mais ou menos como é que funciona pra você lucrar bastante gemas, gente. Ó, acabei de vender mais um. Como é que faz pra você lucrar bastante gemas? Gente, primeira coisa que vocês têm que ter em mente. Vocês têm que ter anotado os personagens, como eu disse pra vocês. Tá vendo? Quando tá 10 gemas assim, gente. Tá baratinho, cara. Você pode comprar sem problema nenhum. Vende depois por 20 gemas ou 18. Sei lá, gente. Deixa aqui, ó. Deixa guardado aqui. Não precisa ficar aqui nem louco. Ah, eu não consigo vender, cara. Eu vou pôr 10C. Não, gente. Não precisa fazer isso, tá? Tá vendo? Toda hora vai ter um cara doido que vai vender baratinho. Porque ele tá desesperado, gente. Então, se ele tá desesperado, você consegue lucrar. Porque o cara é bobo, mano. E assim você vai tá lucrando. Então, você vai tá num lucro, gente. Então, nesse caso, a melhor coisa que você faz é você ficar clicando assim. E vai vendo o valor, ó. Pô, 100 tá caro. 90 tá caro. Pô, pra esses aqui não me interessa. Esse aqui, pô, tá caro. Se tivesse 400, estaria com preço bom. Ó, esse tá barato, mas ainda tá caro. Se tivesse 10, eu levava. Tá vendo? 50 tá tudo caro. Vamos aqui pros místicos, ó. 160 tá caro. Se tivesse 100, 120, eu levava. Esse aqui também tá caro. Esse caiu o preço, tá? Não vale mais 200, tá? Agora ele tá valendo no máximo 170, algo assim. Então, se tivesse 100 gemas, eu comprava. E eu colocava pra vender por 150. Tentar lucrar uns 50 gemas, coi. Aí, esse aqui também tá caro. Esse tá bem caro. Esse tá... Esse aqui tá... Esse não sobe muito o preço, não. Esse tá o preço normal. Aí, aqui, a mesma coisa. Tá tudo caro. Aí, você vem aqui, pô. Tá barato. Dá pra comprar esse. Esse também tá barato. Eu sempre vendo por 45, 50. Então, tá barato. Esse tá com o preço quase normal. Esse tá bem caro. Então, fica mais ou menos nessa pegada, gente. Ó. O que que eu falei pra vocês? Eu não acabei de comprar ele, ó. Vendi por 45. Ah, não. Esse aqui é o Hunter. Não. O Hunter é o outro personagem. Ele ainda não foi vendido, não. Aí, ó. Só gravando aqui pra vocês, eu já lucrei 100 gemas, gente. Tá vendo? Como é fácil, gente. Simplesmente, é só você ter anotadinho os preços normal e depois ficar comprando os baratos, pô, no preço normal que você acha, gente. E vocês veem que os caras é tudo doido. Eles compram mesmo. Eles não tão nem aí, cara, pro dinheiro. Então, é isso que eu recomendo a vocês, gente. Escreve tudo num caderninho e depois vem aqui e fica comprando, gente. Sem problema nenhum. Então, faz isso, gente. Compre os personagens e larga lá, gente. Larga pra vender. E aí, você vai estar lucrando. Você comprou baratinho e tá vendendo pelo seu preço. Mas não vai colocar muito caro, né? Por exemplo, esse aqui eu sempre coloco por um 20 e 25. Você não vai pegar e vai colocar por 100, né, gente? Não vai vender nunca, né, Mi? Fechou? Bom, gente. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Se gostou, também se inscreve aí no canal. Compartilhe com os amigos. E até a próxima, meninos. Beijo aí, tchutinhovinho. E aí, tchutinhovinho, 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 tchutinhovinho.